Quando amanhece Eu escuto os passarinhos Louvando a Deus Antes do dia clarear Eu me levanto Dobro os joelhos no chão Ao grande Deus Faço a minha oração Amanheceu Bom dia, irmão Irmão Matheus Camargo Bom dia Irmão Renato Irmão João Toda a equipe aqui Desta Empresa Que tem colocado Tudo à disposição Da igreja À disposição do povo de Deus Para este devocional Diariamente Todos os dias No sábado temos Encontro doméstico especial Com as crianças Para as crianças Com as crianças E no domingo Temos programação O dia todo Com a escola dominical Com muitas atividades Mas de segunda a sexta Nós estamos aqui Abençoando Claro Nós somos portadores De bênçãos Nas casas Onde nós entramos Através deste culto A casa é abençoada É claro que é E através deste culto Deste devocional A gente tem o privilégio De estar falando com os irmãos Pena que a gente Não pode ouvir os irmãos Mas a gente está falando A gente está presente aí É uma vez que a gente Não consegue fazer Regularmente as visitas Seria muito bom E Mas através Dessa transmissão Nós estamos juntos Tomamos um café juntos E somos muito abençoados Nosso bom dia também A irmã Ana Paula Do Mauro Roosevelt E a irmã Ana Paula Que vai cantar Nesta manhã O hino A canção De um servo É um hino Muito profundo De reflexão Meditação Contrição O hino É uma oração Presta atenção Na letra desse hino Na letra Na melodia É o hino Que realmente Promove Um verdadeiro Enlevo espiritual Irmã Ana Paula Canta para Jesus E para nós também E vamos ser Abençoados agora Com mais este bom corpo Música Música Eu quero estar plantado no centro da Tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Música Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu Te servir. Música Eu quero encher Teus celeiros de frutos que colhi aqui. Música Recebe, ó Deus, no Teu reino os frutos que colhi pra Ti. Música Onde plantei Tua fé Só vencedores eu vi Música Música Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu Te servir. Música 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 a Deus. Em São João, no capítulo 15, no versículo 1, diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No culto doméstico anterior, nós vimos aqui, eu sou o pão da vida. Agora, aqui Jesus se identifica como a videira verdadeira. Então, Ele é o nosso tudo. Tudo em todos. Nele não falta nada. Nele não falta nada. Em Jesus nós temos tudo. Então, por que nós vamos andar como quem não tem nada? Eu conheço, recebo. Isso é o humano. É o humano. Eu conheço. Pessoas que, tendo tudo, vivem como quem não tem nada, reclamando, triste. Tendo uma mensagem como essa, gente. Gente, a gente deveria ser exuberante 24 horas por dia. Não deveríamos dar lugar para um minuto de tristeza na vida. Outros, que não tendo nada, vivem como quem tem tudo. Feliz, alegre, vive a vida. Agora, o importante mesmo é do outro lado. é o que é, é o que importa, né? É o que está do outro lado. O importante é saber o que é importante. O que importa é saber o que importa. quer tenha fartura, seja o que for necessidade, o que importa é saber o que importa. O que é que importa para nós, como cristãos. o que importa é saber o que importa. Então, não, não temos, não temos motivos para... Quando nós baixamos a cabeça e começamos a sentir miseráveis, é porque o inimigo pega a gente e põe a gente com a cara no canto da parede. Não permite a gente ver o que realmente a gente tem. Mas, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, eu sou uma vara. Mateus, você é uma vara. Cada irmão que está nos ouvindo é uma vara. E as varas é que produzem frutos. Os galhos estão... os frutos estão nos galhos. Poucas árvores dão frutos no tronco, né? Mas os frutos estão nos galhos e quanto mais frutos, mais os galhos se abaixam, se humilham. Quanto mais frutos carrega um galho, mais aquele galho se abaixa. eu sou um galho. Esse galho tem frutos. Galho verde que produz os frutos. Agora, toda vara em mim, todo galho, toda vara em mim, que não dá fruto. Atira. Deus é o lavrador e Ele tira as varas que não dão fruto. Temos ali um pequeno pomar e a gente tem que estar limpando a árvore sempre, podando. Seca o galho, imediatamente a gente tem que cortar aquele galho seco porque senão vai secando a árvore toda. Corta aquele galho, corta aquele broto no pé de laranja, nasce ali um broto abaixo de onde foi feito o enxerto. Então, nasce aqui e ele cresce com espinhos e vai produzir limão de novo. Então, a gente tem que estar podando, tem que estar cortando os galhos, tem que estar cortando os galhos secos para não secar a árvore toda. Esse trabalho, ele é constante, tem que morrifar, para ter veneno, para combater as pragas que atacam aquela árvore frutífera. Então, por que que a vara que não dá fruto é tirada? E limpa toda aquela que dá fruto. Tira os brotos, tira os galhos, galhos secos e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Cada ano dá mais frutos. Tem que cortar furquilhas e escorar os galhos. De tanto fruto que dá, de tanta mexerica que dá, de tanta laranja que dá. temos lá no pomar uma árvore de frutos grandes, né? Graviola, fruta grande, pesa mais de quilo. Então, tem que colocar furquilha para que o galho não se quebre. Tem que colocar furquilha naquele galho carregado de frutos para que ele não se quebre. todo ano tem que fazer isso porque o pomar está bem zelado. Então, ele sempre está produzindo frutos. Se largar para lá, não não irrigar no tempo da seca, né? Largar para lá o pomar, ele vai morrer dentro de pouco tempo. Dentro de poucos dias ele vai morrer. precisa de trabalho, precisa de ser cuidado. Agora, Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque a palavra é de Deus, é do Pai, o Pai é o lavrador, o Pai é o que cuida do pomar. Agora, Jesus diz para a igreja, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Meu Deus, que maravilha foi ontem. O último culto que tivemos, que chuva de palavra. E a gente percebe isso enquanto o pregador está pregando. O pomar está sendo limpo, as varas estão sendo limpas, o excedente está sendo tirado, o que morreu está sendo tirado, os galhos secos, Deus tira. Tudo de ruim na minha vida, Deus tira, é isso que eu estou falando. O que é humano, o que é ruim, Deus limpa, Deus tira. que maravilha a gente perceber Deus fazendo esse trabalho na igreja, limpando os jovens, a mocidade, para que essa mocidade dê mais frutos, as famílias dê mais frutos. vós já estáis limpos, porque a palavra está fazendo essa limpeza em todos os cultos, está fazendo essa limpeza diariamente. Ora, no versículo 4, está em mim e eu em vós. como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira por nascimento, não adianta você pegar uma vara e colocar lá no meio dos galhos para ela dar fruto. Não, tem que nascer. Está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, não tiver nascido ali. Assim também vós, se não estiverdes em mim. E pelos frutos se conhece a árvore. Eu sou a videira, vós as varas. Foi o que a irmã Ana Paula cantou nesse hino. Foi a mensagem que ela nos trouxe neste hino. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tem que escorar. E toda árvore que dá frutos, ela está sujeita a levar pedradas, pauladas para derrubar os frutos. Toda. Sempre eu falo assim, Mateus, você vai, está viajando aí, você vê um pé de laranja nas margens da estrada, carregadinha de frutos, frutos maduros, de duas, uma, aquele pé de laranja ali, ou é azedo ou tem marimbô. então ninguém vai jogar pedra naquela árvore embora tenha fruto. Mas não é fruto bom. Uma árvore que tem fruto bom, todo mundo conhece. Joga a pedra lá, como diz lá nas crimpas, aquela manga madurinha lá em cima. Joga a pedra, joga a pedra até a fruta cair. Assim, as árvores que dão frutos estão sujeitas a isso. Não tem jeito de ter fruto e negar o fruto para quem passa, para quem deseja. Não tem jeito daquela árvore negar o fruto e nem a sombra. Assim é o ministério. O ministério dá sombra para todos, dá fruto para todos, todos comem, todos alimentam, porque Jesus está dizendo isso. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que coisa boa, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, a gente tem que ficar alegre. Todo mundo fala isso, os galhos que dão mais fruto se abaixam mais, se humilham, se humilham. Quanto mais fruto dá, mais se humilha, mais se abaixa. A ponto de precisar ser escorado de tanto fruto. dou graças a Deus por termos um ministério, um ministério fértil, um ministério que tem muito fruto, tem muito alimento, tem muita sombra, tem muito refrigério para todo mundo que desejar. Jesus disse, bem que ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos darei o pão da vida. Eu vos darei frutos, eu vos darei sombra, eu vos darei refrigério, eu vos darei tudo. Amém. Jesus fala conosco de maneira clara, de maneira aberta e nós fomos abençoados em mais este devocional deste dia. Senhor, juntamente com a irmã Ana Paula, nós agradecemos ao Senhor por esta maravilhosa mensagem. mensagem que não são palavras montadas como que eu vou falar palavras de encorajamento, montar palavras, trazer aqui frases filosóficas, não é isso. Nós estamos aqui meditando na tua palavra, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é o pão nosso de cada dia, a tua palavra é tudo que nós precisamos para termos um dia abençoado, para vivermos os dias que nos restam sob este refrigério, alimentados com este alimento espiritual que o Senhor reservou para este tempo, que as bênçãos da tua palavra repousem neste lar, abençoe esta família, o Senhor é tudo, o Senhor é a cura das nossas enfermidades, no Senhor nós temos a cura de todas as nossas enfermidades, o suprimento de todas as nossas necessidades, e o perdão das nossas iniquidades, que todas essas bênçãos descansem sobre este lar, sobre essa família, ou sobre este irmão, essa irmã, que esteja só em algum lugar, todos sejam abençoados, muitos no trânsito, dirigindo e participando deste culto doméstico, todos sejam ricamente abençoados, no nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, amém, às lular, não estou prestando atenção no trânsito, só o áudio, então, fiquem com Deus, se Deus quiser estaremos juntos de novo, no próximo, na próxima oportunidade, com mais uma porção de bênçãos, um grande abraço a todos, até nos vermos outra vez. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir, só o que importa é que tu cresça e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que pôr aqui aqui onde plantei tua palavra há quantos salvos pra ti recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que colhi aqui onde plantei tua fé só vencedores eu vi eu vi me 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 Obrigado.